Esse é o Funk Consciente, pega a visão Sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pra as quebradas Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menotos mutuando com as carenages Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ver minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver os trutas que se for E que esteja em um bom lugar Pra sempre vai ficar nas memórias Meu peito chora só de lembrar Uma viagem sem volta Um dia nós vai se trombar Saudade que bate de uns amigos que não vão mais voltar Mas um dia nós se trombar Vários na maldade Eu só peço que Deus veja me guiar E me livrai dos pilantra E me livrai dos pilantra Só pra retificar E fazer festa no mohan Eu sou sujeito homem Inspiração pra molecada Mas faz por onde Seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome Sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pra as quebradas Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menotos mutuado com as carenagem Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ter minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver os pro táxi voos E que esteja em um bom lugar Pra sempre vai ficar nas memórias Meu peito chora só de lembrar Uma viagem sem volta Um dia nós vai se trombar Saudade que bate de uns amigos que Não vão mais voltar Faz um dia nós se trombar Vários na maldade Eu só peço que Deus vea a me guiar E me livrai dos pilantra Anota aí Reduzir DJ Timarque mais uma vez E aí DJ GM E a Mandrake Mandrake na voz Diretamente é Restante Love Fuck Como é falho ser humano Podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou Que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado Veio de Adão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez Deus nos fez Com a semelhança e muito amor Capricha na criação Vê a ciência e duvidou Mas explica aí doutor Como cego enxergou Paralítico andou Isso é abra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família Na minha família ninguém vai tocar Você não será atingido Você não será atingido Porque a mão do Pai tá na sua cabeça Rei do Senhor 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 Como é falho ser humano Podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou Que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado Veio de Adão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez Com a semelhança e muito amor Capricha na criação VSS duvidou Mas explica aí doutor Como cego enxergou Paralítico andou Isso é abra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei do Senhor E dez mil cairão ao teu lado A gente nasceu pra vencer Legenda Adriana Zanotto